Vamos galera, vamos! A Anitta está entrando no palco já já! Partiu Coachella! Vamos time! Esse é o bonde do Coachella! Vamos! Vamos! Chegamos galera! Agora sim vai ser dado o start! O esperado do ano! Bora que isso é só o começo! Entrar já é um treino já! É tipo maratona! Meia hora de bike! Chega aqui mais meia hora andando! Depois 88 horas em pé! Você tem que estar muito preparado fisicamente para vir no Coachella! Isso é só o primeiro dia! Imagina fazer isso 3 dias seguidos! 2 anos de espera! Vamos time! Bianca! Eu estou bem! Obrigada! Obrigada amiga! Gosto de amiga sim cara! Alô? Chama! Eu sou Anitta Lover! Eu quero ver muito Anitta, Billie Eilish e The Weeknd! E Black Off! O resto quero ver também! Mas eu estou empolgada para esses 4 que eu falei! E claro que Anitta! Primeira brasileira a tocar no palco principal do Coachella! Então eu quero estar presente! Gritar muito! Cantar muito! Porque ela está levando o Brasil para outro patamar! É isso! E aí! É isso! 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 Ela mandou bem! Ela tem que vir todo ano! Tem que vir todo ano! Tem que vir todo ano! Tem que respeitar! Agora vamos na after party dela! Partiu! É fofo! O jeito que ela me ilude! Começamos bem! Primeiro show do Coachella! A gente viu a Anitta! Show muito foda! Muito irado! E tem que respeitar! Porque a Anitta é a mina! A Anitta pode me pagar! Já que eu estou usando uma boa propaganda para ela! Mas ela merece! Ela merece! É isso! É isso! Boa! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Joga de ladinho! Aí todo mundo aqui ó! Pra vocês uma salva de palmas! Vocês pela primeira vez chegaram na Coachella! Os veteranos! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! As facas daqui estão tipo as facas lá de casa! As facas daqui estão tipo as facas lá de casa! A ver se liga, da liga, fica com tudo! Eu sempre colo! Isso aí não acontece! Nunca! Acho que ela está fazendo para você gravar, viu? É eu que cozinho! Quando minha mãe não está, sou eu! Vocês são tão mentirosos que você mesmo já viu cozinhando aí em casa, lembra? Não sou não! Olha que gentilhoso! Pois sim! É cozinho! Olha, eu lavo, passo, cozinho não! Eu sou ajudante! Parta aqui também! Chefe é esse aqui ó! Chefe de churrasqueiro! Eu sou bem jovem! Caralho! Caralho! Que merda! Que merda! Que merda! Sei lá mano! Vem ver o que a Bianca está fazendo! Ajudar que é bom você não ajuda, né? Ai é! Ajudar que é bom você não ajuda, né? Que bom! Dá para você ajudar agora, vem! Vamos beber! Vamos beber! Vamos beber! Vai beber dar todo mundo! Vamos encher esse mundo! Cochelou! Segundo dia de Cochela! Esquece! Hoje a gente já está mais cansado que ontem! Mas estamos aí! Estamos gigantes! Vai ser incrível! Mais um dia animal aí para galera! Vamos! Vamos! Os inimigos do fim! Meu Deus! Frio! Quero um Netflix! E pipoca! E um cobertor! Olá! Anglo! Nossa! E o que a Bianca está fazendo éしょう! Naéstica velha! Putu o Sim! O Poco é a Bianca? Vamos bater a Bianca e a Bruna! Eita! Não, não... Bianca, Bianca! E香港! Aaaaaaaaaaaahhh Acabou! Não. De novo! De novo! Team! Já deu! Ó, cansei. Vou embora. Me tira de perto de mim. E nem eu me aguento mais. Não precisa nem pensar sobre amanhã. Tô com dor em tudo, na bunda, nas pernas, no barco. Eu não sou assim com essas coisas não, gente. Difícil. Último dia! E a coragem? Bora, galera. Último dia de Coachella. Eu quero ver energia total. Porque eu não tô me aguentando. Vamos. Mais um dia, vamos, time! Último dia de Coachella. Todo mundo cansado, dolorido. Mas é isso. Tamo indo com força. É o último dia. E depois só daqui 12 meses. Então, bora. Ele chegou, ele chegou. Olha lá. Deu ruim. Ele chegou, ele chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, acabou o Coachella, graças a Deus, porque eu não aguento mais, estou muito cansada, mas foi incrível e eu sei que eu vou esperar ansiosamente para o próximo, então até o ano que vem, ou semana que vem, aí depende muito de quem está assistindo esse vídeo, a galera não consegue pegar o lixo e jogar seu próprio lixo no lixo, né?